Hum, muita gente pelo Brasil sonha em trabalhar na TV Globo, pois é, mas muita gente recebeu o convite, tava lá, mas recusou atuar no Plim Plim. Pois é, fica a pergunta, você trabalharia na Globo, sim ou não? Você recusaria um convite pra trabalhar e ganhar muito dinheiro no Plim Plim? Então vamos lá, 18 famosos que disseram não pra TV Globo. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha, bloco social. Começando! Oi gente, dá uma curtida aí, dá uma força pro nosso canal que a gente vai saber quem deu não pra Globo nos últimos anos. Vamos começar pelo Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil 2022. A Globo tinha interesse de tê-lo em uma novela, mas assim que ganhou o programa, o reality show, ele disse não, que ele vai se dedicar à sua música, fazer muitos shows pelo país. Você faria o mesmo? Ana Paula Arósio fez isso. Em 2012, ela já tava gravando a novela Insensato do Coração, bom, mas acabou desistindo e pedindo demissão do Plim Plim. No seu lugar, ficou a atriz Paola Oliveira. De lá pra cá, a Globo tenta, de todo jeito, de todas as formas, conquistar ela pra uma nova novela, mas parece que a moça não aceita a Vivilá da Inglaterra. Tem também Alexandre Garcia, que trabalhou na Globo desde os anos 1980. Pois é, muito tempo passou, até que em 2018, após a posse do governo Jair Bolsonaro, ele resolveu pedir demissão do Plim Plim. Passou pelo Canal Rural, passou pela CNN Brasil, hoje atua de vez em quando lá na Jovem Pan, mas a Globo, ele prefere não voltar nunca mais. Já a Bianca Bin não disse não uma vez pra Globo, disse vários nãos. Ela deveria ser a Kira, na novela Salve-se Quem Puder, e também foi escalada para várias outras novelas. Ela brilhou em sucessos da TV Globo desde a época que estreou em Malhação, mas disse tanto não pra Globo que agora o seu contrato foi encerrado, e desde 2019 ela não trabalha no Plim Plim. Bruna Marquezine encerrou seu contrato com a Globo lá em meados de 2020, quando era quase ex-namorada do Neymar, famosa no mundo inteiro. Bom, ela não queria mais atuar em produções nacionais, e graças a Deus, em 2022, ela conseguiu um papel no filme O Besouro Azul, da ADC, e não pretende mais voltar a atuar em novelas da Globo. Sucesso pra ela. Chico Pinheiro entrou em um acordo com a Globo em 2022, e deixou o comando do Bom Dia Brasil. Ele tava na Globo desde os anos 1990, passou pelo Jornal Nacional, pelo SPTV, fez muita coisa legal, e hoje tá se dedicando a campanhas políticas do PT. Teve muita polêmica, mesmo assim, a Globo segurou o Chico Pinheiro por muitos anos no Plim Plim. Cauã, Raymond continua atuando em novelas da Globo, mas ó, ele já disse vários nãos. Ele não quis atuar em novelas como O Sétimo Guardião, O Outro Lado do Paraíso. Bom, naquela época ele disse que não queria atuar com a sua ex-mulher, a Graz Massafera, e de vez em quando dizem que ele escolhe muito bem os papéis que vai atuar no Plim Plim. Pode ou não pode? Evaristo Costa surpreendeu todo mundo, quando em 2017 não quis renovar o contrato com a TV Globo pra ser âncora do jornal Hoje. Ele queria tirar um ano sabático. Tempo depois, ele voltou para a CNN Brasil, mas o contrato não demorou muito. O namoro bom terminou em briga quase muito feia. Ele tá brincando nas redes sociais. Faustão, em 2021, disse não pra Globo, que queria que ele fizesse um programa por temporada, toda quinta-feira lá no Plim Plim, quatro meses por mês, recebendo dois milhões por mês, e ele preferiu dizer não. Foi pra Band, tá com seu programa semanal. E aí, Faustão acertou em deixar a Globo pra um programa uma vez por semana, pra cinco dias na Band? Felipe Castanhari faz muito sucesso como YouTuber. Aqui, o canal Nostalgia faz um grande sucesso no YouTube. Ele foi convidado pra participar do BBB20, quando estreou o camarote, e ele recusou. Disse que tava cheio de compromissos, e que não era a hora pra atuar na TV. Bom, ele fez uma série na Netflix que foi bastante sucesso. Você recusaria o BBB? Galvão Bueno recusou continuar trabalhando na Globo. Vai trabalhar até a Copa do Mundo do Catar. Bom, a Globo deixou certo em seu contrato de demissão que ele não pode trabalhar em nenhum outro canal de TV, mas ele pretende atuar na internet, em parceria com Felipe Neto. E aí, gosta do Galvão? Sim ou não? Me conta. Já a Juliana Silveira fez muito sucesso como a Floribela, novelinha da TV Band, de vez em quando reprisada. Fez tanto sucesso que, em 2007, a Globo queria ela para a novela Paraíso Tropical, da vida a uma das prostitutas. Bom, ela não quis. Na época disse que não poderia, naquele momento, viver uma prostituta. Depois, nunca mais recebeu convites da Globo, e hoje atua em novelas da Record. Marco Pigossi viveu cinco mocinhos seguidos em novelas da TV Globo. Foram muitos sucessos. Tanto é que ele ganhou vista para a Netflix e aí resolveu deixar a Globo em 2019 e até hoje está atuando na plataforma de streaming. Muita gente diz que ele foi um tanto quanto ingrato com a Globo. Ele diz que não, que aceitou o desafio. Márcio Gomes é um super jornalista. Sempre dava lá na Globo substituindo William Boni mais o Coutinho, sem um programa só para ele. Pois é, a CNN Brasil o convidou em 2020 e após 21 anos ele trocou a Globo pela CNN. É um apresentador daqueles, ó, um dos melhores do país. Concorda ou discorda? Tem também Murilo Benício. Continua atuando em novelas como o Pantanal. Mas ele chegou a recusar a novela A Regra do Jogo. Também deixou muita gente revoltada quando não quis atuar em uma novela com Giovanna Antonelli, sua ex-esposa. Bom, ele já namorou várias atrizes famosas. Hoje namora uma jornalista global, a Cecília Malan. E aí? Pode ou não pode não querer trabalhar com a ex? Maurício Matar deixou muita gente tanto quanto boquiaberto em 2012 quando pediu demissão do Plim Plim após ser recusado para três novelas. Na época, o diretor Wolf Maia disse que ele estava fora de forma e ele resolveu pedir demissão da Globo. Até hoje, nunca mais voltou a ter atuado em novelas da Record. Bom, vamos para Rafael Portugal, que fez muito sucesso no BBB, no Cate BBB 21. A Globo queria renovar com ele para o BBB e para outros programas, mas ele disse não. Preferiu atuar no cinema e acho que tem feito um grande sucesso. Você o acompanha? Eu acho que ele acertou. E você? Sim ou não? Nossa lista segue e a gente chega a Whindersson Nunes. Bom, um dos maiores humoristas e youtubers faz muito sucesso em tudo que faz. Ele recebeu o convite da Globo para fazer parte de programas humorísticos da casa, mas ele disse não. Disse que preferia atuar no YouTube, na internet, fazer seus stand-ups pelo país. Você faria o mesmo se fosse ele? Eu acho que sim. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba, blocosocial. Um beijão. Manda sua sugestão, sua dica. Escreve pra gente. Bloco Social. Tchau, tchau.